O que que eu tô com medo? Ah, eu tô com medo porque eu posso me afogar. O medo, galera, ele vem muito também do desconhecido e de não saber o que fazer numa situação. Você vai ver que tem um ampar, que é a parte que são das correntes de retorno. Se você tá na beirinha, não é legal você ficar em frente ao corrente de retorno. Uma parte que é a onda quebra menos quebra corpo. Tem um cara atrás de mim, ele não conseguiu entrar ainda. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como vocês perderem o medo de pegar onda, né? Então, tô aqui na praia que eu vou treinar daqui a pouquinho. Vou levar vocês pra água comigo, mas antes de entrar, eu já queria falar umas coisas aqui fora. Você que tá tendo medo de começar a pegar onda ou tá começando a pegar onda e tem medo, tá vendo ali aquele pochozinho ali de salva-vidas? Aquilo ali é uma coisa super importante pra vocês terem em consideração quando vierem pegar onda. E outra coisa que é importante, vocês estão vendo que a praia tá dividida em dois momentos, né? O momento da galera que tá aqui na beirinha, no Insight. Que a gente chama Insight pra quem pega onda, mas quem não pega onda a gente chama Beirinha, né? Que é essa zona aqui que tem as pessoas na espuminha aqui com prejuízo de surfe. E depois a gente tem um fundão que é lá atrás, que são as pessoas que têm mais experiência que estão pegando onda. Que a gente chama Outsight. Então Insight aqui na beirinha, Outsight lá no fundão. Então, se você tá começando, eu indico muito que você tem em mente que você vai ficar na beirinha, no Insight. Porque é o momento que você vai começar a desenvolver várias habilidades que você não tem ainda. E você vai começar a perceber que pegar onda não é só descer onda. Tem muita coisa envolvida. Então é legal pra você superar essa parte do medo, pra você ir trabalhando. Tá nessa situação mais confortável, na frente ali de um posto de salva-vidas. E aqui, que é um espaço mais seguro, né? Do que lá no fundão. E outra coisa que eu ia falar pra vocês aqui, pra vocês terem sempre em consideração. É que se você tá bem no comecinho, galera, não faz... Talvez se você usar o pé de pato, vai ser uma coisa a mais que vai te atrapalhar. Então, se você não se sente confortável ainda com o pé de pato, não se preocupe. Vai ter o momento dele entrar aí. Mas nessa parte aqui que a gente fica aqui na beirinha do Insight, ele não vai ser tão crucial. Agora, quando você for lá pro fundão, né? Pro outside, ele é super importante. Inclusive, pra você descer onda e fazer manobras, ele é uma ferramenta super importante, que é a quilha, né? O leme de quem pega onda. Então, pra já, se você tá começando, ainda não. Mas se você já tá entrando lá no fundão e já tá usando o pé de pato de boa, isso aqui é uma coisa muito importante. Porque, além do pé de pato ser aí o leme, né? A quilha do bodyboard, ele também serve como uma ferramenta ali de salvamento. Porque ele vai te dar muita mais propulsão pra sair do mar do que se você estiver sem. Então, perder ele não é interessante. Até também pela parte financeira, né? Perder não vai ser legal. Então, assim, esse suporte aqui chama Finsaver. É o que eu mais gosto. Mas ele pode ser também um cadastro. A galera amarra um cadastro aqui e amarra na canela. No caso, eu boto o pé de pato aqui, ó, pra mostrar pra vocês. E isso aqui eu aperto depois, né? Ele fica... É... Ó. Ele fica preso. Então, se eu perder o pé de pato aqui, é... Isso aqui vai segurar. Então, se a onda vier e puxar, isso aqui vai sempre estar segurando. Não vai deixar ele sair. Então, até quando eu vou tirar, eu tenho que afrouxar aqui. Estamos apertados. Então, é uma coisa legal pra vocês terem sempre no pé de pato de vocês. Alguma coisa que vá salvar o seu pé de pato, né? Não faz isso aqui mesmo, mas pode ser até um cadastro. Você amarra aqui, amarra na canela, tá bem? E outra coisa, o mais importante de todos ali pra segurança, é você ter isso daqui, equipamento de segurança super importante, que é o lixo, strap ou shop, dependendo do lugar que você mora. E ele, galera, a prancha vai ser como uma boia pra você. Então, se você tá pegando onda e tem medo do mar levar e tudo, se você tem um bom strap, um bom lash aí novo, você sempre tá olhando se ele não tá rachando aqui pra quebrar, se tá tudo amarradinho, se aqui tá amarrado, meio amarrado. Se você tem ele aí bem, é muito difícil que você tenha algum problema, porque você vai tá sempre com a boia grudada em você. Então, você vai ter sempre ali a possibilidade de agarrar na prancha e ser empurrado ali pra espuma e vir pra beirinha, né? E se sentir assim mais seguro. Então, o medo, galera, ele vem muito também do desconhecido e de não saber o que fazer numa situação. Então, esse processo também de, agora que eu vou falar, que é o de observar o mar. E aqui nessa situação aqui de mar, imagina, se você quer se aventurar pra ir lá pro fundão, tem ali o salvo-vidas, você tem que usar equipamentos de segurança, observar é analisar onde tem as correntes de retorno. Nessa praia aqui, eles têm umas plaquinhas que dizem. Eu não sei se em todas as praias tem isso ou não, eu acho que, bem provável que não. Mas, se você começar a observar, você vai ver que tem uma parte, que é a parte que são das correntes de retorno, que são justamente as partes que quebram menos onda. Se você tá vendo bem aqui, aqui eu tô conseguindo apontar. Nessa zona aqui, mais ali em direção ao fundão, quebram menos ondas do que, por exemplo, aqui. O que tá vendo tá bem branco. Então, pra identificar um pouco também a corrente de retorno, é tentar perceber a forma que a água se comporta. Então, nessa parte aqui, ela tá se comportando, tá mais limpo, e aqui vai tá mais sujo. Então, significa dizer que ali é mais fundo. Então, quebra menos onda, e nessa parte mais funda, é justamente onde a água tá voltando, e ali é onde vai ter uma corrente. Se você tá na beirinha, não é legal você ficar em frente ao corrente de retorno. O melhor é você ficar, por exemplo, onde tá essa galera aqui que tá aprendendo, fora da corrente de retorno, aqui no ensaio, na beirinha, né? Mas se você já tá aí se aventurando a entrar no mar, a corrente de retorno é nossa grande aliada, porque é com ela que a gente vai entrar mais fácil. Então, entrando por ali, vai ser o melhor lugar, mais tranquilo pra entrar, porque a corrente vai te puxar, e vão ter menos ondas tipo buraqueira, aqueles quebra-coco, né? Aqui vai ter uma probabilidade de ter onda mais quebra-coco-buraqueira. Então, você que tá começando, você vai começar, você tem que começar a perceber que pegar onda é muito observar também. Eu já, como eu já pego onda há muito tempo, já viajei, eu tô falando isso pra você se sentir seguro, segura comigo. Eu sou cinco vezes campeã mundial, e eu já, minha vida inteira foi pegando onda, então é uma coisa já meio que automática, eu vim pra água e pro maio, e eu tá meio que já observando, mas você que tá aprendendo, quando você for pra praia, gaste um tempo olhando, sentando, aqui eu tô sentadinha, que nem eu tô aqui, e observando, se tiver a possibilidade de olhar num lugar mais alto, tipo aqui nessa praia, você observar também, pra começar a perceber onde é que tem as correntes, o que as pessoas experientes mais lá dentro estão fazendo, o tamanho da ondulação é muito importante, tentar perceber as bandeiras do salva-vidas, se tá bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela, então, dedicar um tempo da sua vinda ao mar pra observar, porque, como eu tinha falado, o medo é uma, você não saber o que pode acontecer, e a partir do momento que você começa a identificar, pronto, eu, se acontecer da corrente me levar, eu vou remar mais pro lado direito, mais pro lado esquerdo, ou então, ah, se por acaso me é uma onda forte em cima de mim, eu agarro a prancha e volto, então, esse tipo de plano que você vai começando a ter, vai te ajudar muito a ultrapassar esse medo, eu não vou mentir, galera, não tô aqui querendo falar, é uma coisa, ah, é super fácil, não, o medo é um processo, é um processo pessoal, único, né, ali, seu, eu também tenho meus medos, o medo, eu costumo dizer que é um amigo, é tipo aquele amigo que você, é, que ele é bem diferentão, assim, de você, mas que na verdade é seu amigo, ele quer ser o bem, o medo nada mais é que um mecanismo de defesa da gente não se colocar numa situação de perigo, então, o medo é bom, eu tenho medo, e acho que a partir do momento que eu não tiver medo, é, pode ficar perigoso, então, tente perceber o seu medo, ali, tentar analisar o medo, cara, por que que eu tô com medo? Ah, eu tô com medo porque eu posso me afogar, então, o que que eu posso fazer se eu começar a me afogar? Então, começar a fazer uns planosinhos na cabeça, vai ajudar pra caramba aí você nesse processo, e tamo junto, galera, eu vou estar aí nesse processo aí com vocês, se ele quiser botar aqui um depoimento, aqui, de um medo que você teve, um medo que você tem, é, eu vou, eu tô aqui pra, pra ajudar vocês, e eu tô também fazendo aqui um processo de responder perguntas, então, todo dia, todo, toda semana, eu tô, pelo menos, escolhendo uma pergunta, pra vir aqui, e fazer um vídeo respondendo, pra, pra ajudar vocês aí nesse processo, lindo que é pegar onda, então, é, eu vou entrar agora lá na água, e eu vou dar um pouco mais de dica ali na, na realidade da parada, que eu vou fazer um treino que vai ter um campeonato aqui, justo nessa praia, essa semana, então, eu vou, separar um pouquinho aí, um pedacinho do meu treino aí, pra, pra ajudar vocês, tá bom? Vamos pra água! Ó, vou entrar pela parte mais chata, não faça isso, tá? Mas, faz parte aí do meu treino, bora! galera tendo aula, pessoal, ele batendo volta, olá! Olá! Batendo aula, ó, bora! Aqui, galera, você vai começar a perceber que existem vários tipos de remada no bodyboard, o melhor pra você fazer aqui agora é com os braços, que vai te dar mais power pra entrar, mas, como eu tô falando com vocês, eu tô usando aqui o pati-pato, ó! tá, eu tô usando uma excebria um pouquinho, vou sentar aqui! Mesmo aqui na parte que a gente não tem corrente Quando você começa a observar esse capro aí no olho, você vai ver que existe umas partes que a onda quebra menos quebra corpo, é mais fácil Não, 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 não O que é isso? chatinho, hein? Eu vou falar dessa situação quando a gente entrar, pera aí. Eu tive a culpa, porque quando eu vi uma pessoa na onda, quem tem que se lascar é é você, porque quem pega a onda sabe, o momento da onda é um momento sagrado, você tem que tentar ao máximo não atrapalhar a pessoa. Pronto galera, tinha um cara atrás de mim, ele não conseguiu entrar ainda e eu remei mais pro lado pra entrar um pouco na corrente, porque se você fica remando contra a corrente é foda. Então, é, pegar essas manhas já do começo. E outra parada que eu ia falar é justamente as remadas, você tem bem as remadas, no bodybuilding existem 4 tipos de remadas. Então, saber usar cada uma dessas remadas, saber furar a onda bem, saber ler bem ou má. Cara, é muito difícil você entrar numa situação de perigo, assim, de perigo, é, de você não saber o que fazer. Então, já com isso, a gente vai ter todas as ferramentas que eu ultrapassar aí o medo. Vou pegar um ondinho pra gente. Bom, pra vocês terem a noção, a gente entrou aqui, eu deixei a corrente me arrastar um pouquinho pra cá, pra, justamente, tentar entrar nessa correntezinha de retorno que tinha por aqui. Porque se tu fica só batendo em frente com algum bicho, é complicado. Vamos ver alguma coisa aí. Pra cá. Pra cá. Galera, mas vale muito a pena pegar onda. É muito massa estar aqui. Água salgada. E acho que tem uns estudos que falam que a água do mar dá uma energizada em você. Então, vale muito a pena. Se você tá num processo aí que tá com medo, tá com uma decisão pra saber se vai ficar ou não, continuar ou não, que ficou o caso também, vale a pena, galera. Se você for isso aí, é um processo que é muito massa. Tá ligado com a KT? Fica mais aqui embaixo. Fica mais aqui. 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 Tchau, tchau. Muita gente, hein? Tentar me sair por aqui Tá pior do que eu imaginei Mas é o treino Então aqui eu vou Como eu falei, vou competir essa semana Tô aproveitando aí pra Entrar em sintonia com o mar E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Caraca Chato aqui, hein, galera Pega a onda Poxa Cara Me atrapalhou ali Aonde ele pediu desculpa Tenho tira Tenho tira Bum Bum Fala, sereia, hein Sereia, hein Viu galera, a menina De prancha, de subir na última onda Ela Ela sobe bem onde eu ia manobrar Então Não faça isso, sempre remem pra espuma E vai ter que fazer um rolê ainda Valendo Espero que vocês tenham curtido o vídeo E que eu tenha ajudado vocês Tamo junto Semana tem vídeo novo